E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, moçada, chegamos a meta de 67 mil inscritos, vocês são top, agradeço do fundo do coração e a todo mundo que está fazendo a diferença, me apoia na loja. Se esse vídeo ajudar vocês, depois vocês vêm aqui na loja de itens. Em apoiar o criador, minha tag é CoyoteSpace, vai estar me ajudando bastante moçada, verifique se você está apoiando algum criador de conteúdo, depois de 14 dias, inspira o código de apoiador e você vai ter que pôr de novo. Então eu vim trazer para vocês a tarefa lendária da semana 7 e todas as tarefas épocas aí que você vai precisar completar para você catar o estilo do Neymar Canarinho, moçada. Primeiramente vou mostrar para vocês aqui no passo de batalha o estilo dele aí que você vai pegar com esses desafios dessa semana, beleza? Então, já liberei todos aqui, falta aqui a Asa Delta também você vai liberar, faltam aí três desafios aí para mim liberar a Asa Delta, três tarefas épocas aí, e o Neymar faltam sete moçada, então completando esses sete desafios que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, você vai catar o estilo Canarinho do Neymar aí, beleza? A tarefa lendária moçada é você causar dano, você vai ter que causar 2.500 pontos de dano no primeiro estágio, no segundo estágio 5.000, no terceiro 7.500, no quarto 10.000 e no quinto 12.500 danos ao oponente, moçada. Mas essa tarefa épica aí, quer dizer, tarefa lendária, deixa eu ver aqui, ó, você pode fazer com um amigo, tá? Então você vai na equipe do Muto que você vai dar conta de fazer ela bem rápido aí, beleza? E a primeira tarefa épica da semana sete é você fazer eliminações com armas improvisadas, moçada. A segunda tarefa épica é você fazer eliminações com armas primal. E a terceira tarefa épica é com armas mecânica, moçada. Então eu vou entrar aqui numa partida, eu vou mostrar para vocês quais são essas armas aí. Eu vou mostrar tudo num vídeo só, as três armas aí que você precisa fazer, os três primeiros desafios aí, quer dizer, as três primeiras tarefas épicas aí. Provavelmente ela vai ser de estágio, você vai ter que concluir uma aí com a improvisada, depois você vai fazer a primal, depois você vai fazer a mecânica. Então eu vim trazer para vocês os três tipos de armas que você vai fazer para realizar aí as três primeiras tarefas épicas aí. A primeira tarefa que você vai ter que realizar três eliminações é com arma improvisada. Então, essa 12 que eu estou aqui, ó, é só você ver que ela aí, ó, espingarda improvisada. Então toda vez que você ver um item aí, você vê se ela é improvisada. Se tiver escrito alguma coisa, SMZ improvisada ou rifle improvisado, é essa daqui que você vai ter que fazer na primeira, beleza? Na segunda é arma primal, é essas aqui, são essas armas aqui, ó, rifle primal. Então toda vez que você catar um item aí e ver que está sendo primal, então é esse que você vai fazer eliminações na segunda aí. Agora eu estou com o arco aqui improvisado, aqui você vai ter que fazer eliminações também com armas mecânicas. Então eu vou fazer ele aqui, ó, fazer ele mecânico aqui e vou criar ele. Tem como você criar tanto primal quanto mecânico. Para você criar primal, você já sabe, é catar ossos. Para catar mecânico é catar aí essas engrenagens. Então vamos criar aí o arco mecânico, que é o que você vai usar na terceira item, beleza? Então esse aqui é o arco mecânico, você vai ter que fazer uma eliminação. Mas tem como você fazer outros itens mecânicos aí, tá bom? Então, essa aqui é a arma que você vai poder fazer. Então dá para você eliminar aí bem fácil aí, que se quem gosta de usar o arco aí, beleza? Eu tentei achar aqui umas armas aqui mais, aqui ó, rifle de assalto. Essa aqui não é nem primal nem nada, é o rifle normal aqui. Então esses aí são as armas aí, moçada. Então só para você ver a raridade dela aí, se é primal, se é improvisada ou mecânico aí, que você consegue fazer essas tarefas épicas. A quarta tarefa épica é bem simples também, é você marque armas de diferentes raridades. Aqui está marcando só uma aí, então você vai ter que marcar só uma arma, mas eu vou mostrar para vocês algumas armas aí e as raridades dela. É só você marcar aí e completar mais essa tarefa épica. E outra tarefa aí para você fazer é marcar a raridade de armas diferente. Eu estou com quatro raridades aqui diferentes, só faltou a lendária. Então tem aqui a comum, a incomum que é a verde, a rara que é a azul e a épica que é a roxa. Então é só você marcar, ó. Você clicou aqui e marcou, você marcou aqui, ó. Marquei o arco, marquei a verde. Então é só clicar para marcar o item que você já concluiu esse desafio. Não sei se você vai ter que marcar as cinco raridades aí, tá? Mas se for marcar vai faltar só a lendária aqui. Pode ver que tem quatro raridades aqui, só faltou a lendária. Então é bem simples você fazer esse desafio aí. É só você pegar, ver uma arma aí no chão e marcar ela que você consegue. A quinta tarefa épica é você colete carnes ou pimenta. Você vai ter que coletar três carnes ou pimenta. E também tem a tarefa de você coletar itens. Então eu vou dar uma dica para vocês como fazer essas duas tarefas épicas num local só. Para você concluí-la bem rápido se ela não for de estágio. Então dica para você fazer o desafio de você consumir pimenta ou carnes aí. É você vir aqui na toca do gato que você vai conseguir fazer a tarefa épica de consumir item de pimenta ou carne. Se você quiser consumir carne você vai ter que assar, mas aqui você acha muita pimenta e também a tarefa épica de consumir itens de coleta. Então toca do gato é a dica que eu vim trazer para vocês. Já estou caindo aqui. Vou mostrar para vocês o tanto que tem itens de coleta aqui e também pimenta que você encontra aí. Então vamos nessa casa aqui. Eu tenho várias cartas aqui. Vou ver se nós encontramos pelo menos pimenta aqui. Se você quiser consumir itens aí. Olha lá. Já achamos pimenta aqui. Deixa o tanto de pimenta que tem aí. Então você vai usar. Já tem seis pimentas aqui. Eu já daria para fazer itens de coleta. Opa, não é para jogar não. Então você vai consumir aí. Escudo já vai dar aí com cogumelo. Pimenta também conta como item de coleta. Mas provavelmente esse desafio aí vai ser em três estágios. Então essa daqui é a dica que eu vim trazer para vocês. Cai na toca do gato aí. Você pega itens de coleta e também pimenta. Agora caso você queira caçar e pegar carne. É só você ver algum animal aí e caçar e pegar a carne. Mas vem aqui que você já faz rapidinho. Pode ver que eu catei seis pimentas ali. Eu acho que é cinco o item que você vai ter que coletar. Aqui dentro também tem mais. Então você vem aqui. Olha lá. Tem mais pimenta. Então aqui você cate bastante pimenta. E você consegue fazer essa tarefa épica aí que eu vim trazer para vocês. E a última é você caça dinossauro. Moçada, você vai ter que caçar três dinossauros para completar a tarefa épica aí. A última aí. E você conseguiu o estilo do Neymar Canarinho. Eu quero que vocês escrevam no comentário se você quer esse estilo. Se você curtiu ele sim ou não, beleza? Mais uma coisa que eu quero falar para vocês. Hoje vai ter o campeonato. Moçada, vai começar às seis horas da tarde aí. Eu vou soltar esse vídeo um pouquinho antes. Mas as tarefas épicas vão liberar amanhã às onze horas. Vou entrar aqui em competir. Já tem que ir na aba de notícias aqui para você ganhar aí um emote grátis. Tá, moçada? Você fazendo oito pontos nesse campeonato aqui. Você vai ganhar um emote giradinho aqui. Emote giradinho. Então você tem que conseguir só oito pontos. É bem simples. É só você ficar aí oito partidas entre os setenta e cinco melhores. Que você consegue aí ganhar esse emote aí. Beleza? Então, mais uma coisa que vai acontecer hoje. Então, se você está vendo na quinta-feira esse desafio aí. Que é dia vinte e oito. Você vai poder participar desse campeonato aí. Beleza, moçada? Então, essas aí são todas as tarefas épicas da semana. Nas sete também é tarefa lendária. Tomara que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo, moçada. Se ajuda aí, se inscreva no canal que ajuda bastante. Fortalece muito. E também queria falar para vocês que eu postei um vídeo agora há pouco aí. Como você ganha XP no Criativo, moçada. O XP no Criativo tá bom para você ganhar aí. Tá dando vinte e cinco mil e duzentos XP a cada quinze minutos na central do Criativo. Se você não viu o vídeo aí, vê o vídeo que eu postei anteriormente aí. Que eu explico para vocês como ganhar XP lá. E também falo desse novo moto que entrou aqui, moçada. Deixa eu alterar só aqui para vocês. Esse modo aqui, ó, do Neymar, ó. Arena loucura aqui, moçada. Esse modo aqui tá bom para fazer desafio. Quer dizer, as tarefas raras aí de você causar dano. Fazer eliminações com tiro na cabeça. Eliminações com rifle de assalto ou com espingarda. Então, entra nesse modo aí para você conseguir também XP aí, moçada. Então, tomara que você está gostando de os vídeos aí no canal, moçada. Não sei se eu tô ajudando vocês. Se eu estiver ajudando, escreva no comentário se eu ajudo vocês. Escreva também o nível que você tá do passo de batalha. É se você vai chegar aí ao nível, acho que é 225 para pegar todos os estilos aí das skins. Beleza? Eu tô com o estilo do Heise aqui. É o melhor estilo aí. Quer dizer, é o estilo mais top que tem aí do passo de batalha. E um forte abraço e fica com Deus. Tchau.